Sem não, viu? Fica nesse sereno! Quer ficar doente mesmo, né? Passa pra dentro de casa, filho de uma égua! Ô, coisa feia, mãe! A senhora tá chamando a senhora mesmo de égua? Me respeite, fraga! Ah, Maria! Ah, Maria! Ah, Maria! Localizar alvo. Alvo encontrado, debaixo da cama. Ai, Maria! A chinela da mãe é pele guiada! Ei, menino! Não vai se esquecer de compartilhar esse vídeo aqui, dar um like, clicar no gostei e se inscrever nesse canal se eu vou pegar minha chinela e tacar nos teus couro! Ora!